Fala galera, beleza? Aqui é o DTQ, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera Estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de CSGO, mais um episódio aqui de CSGO, de Silver a Global Elite galera Seguinte, estamos aqui com mais um episódio, o episódio número 12 E galera, hoje estou aqui com o webcam e com o headset novo galera Eu não tinha headset, então... Agora eu tenho headset, da hora mano Eita, só tem eu no meu time? Só tem eu no meu time agora galera E já plantaram a bomba Nossa galera, não, joguei muito agora cara Joguei demais Caramba Nossa, eu joguei muito agora Vamos aqui em outra partida Estamos aqui no casual galera Vou comprar aqui um... Ah não, tem um pouco Se vocês gostam de CSGO com webcam Já deixa o seu like aí galera Coloca nos comentários também Pode estar ajudando demais aqui Eu estou trazendo... Eita Ah mano Vamos ver aqui o que vai dar 2x1 Olha, o cara está ali Nossa mano Esse... Esse Eric é bom 1x1 galera 1x1 agora Bora ver o que vai dar agora Deixa eu ver um minuto Eu acho que essa partida a gente vai perder O cara está na B E o do meu time está indo na A Perdemos Perdemos, perdemos, perdemos Já era Eu acho que a bomba vai explodir Vamos ver aqui A bomba vai explodir Não vai dar tempo não É galera A gente perdeu essa partida A gente vai perder Está perdendo, está vendo? Falei Tá, bora ver outra partida Aqui para... Se a gente ganha Vamos lá Vamos ver se a gente ganha agora Eita Quase matou o cara do meu time Eu gosto muito desse silenciador Então eu vou tirar ele Boa Ainda tem headshot Eles vieram para cá Eles estão vendo Ou eles entraram aqui dentro Falei galera Não Não, mano Acho que ele vai perder agora Perdemos Empate Entendi A câmera bugou Não, aqui no... No computador Ficou preto Foi mal aí galera Não sei o que aconteceu A tela ficou toda preta E eles foram para mim Tenho certeza Com certeza eles foram para mim Falei Estou sozinho aqui, mano Boa Tem um HS lindo aqui, né? Bora fazer o F-11 Cadê a bomba? Aqui Ah, mano Vamos perder, velho Vamos perder de novo, velho 2x2 Explodiu Ô, como é que o cara Viu o time e não morreu? Caramba Vou tentar jogar melhor agora Vou de... MP9 Vou jogar com o MP9 Agora Vamos ver aqui Nossa, velho Os caras estão muito bons Ou eles estão bons Ou é eu que sou bom Não sei Pode ser muito bom Nossa, mano Caramba Dá conta Já 2x2, velho Olha lá o cara Atira, mano Nossa, que cara burro, velho Morreu Morreu, morreu 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 Morreu, morreu Morreu Aê Vencemos, mano Ele vai morrer Vai morrer Nossa, mano Ele foi muito bom O cara que foi também foi ruim O outro do time O cara lá atirou logo Nossa, valeu, cara Jogou muito agora, hein Vamos ver Vamos ver Ah, eles estão na Eles estão indo pra... Nossa, tô dando cada HS Acho que a arma sobe na hora que tá atirando Então, aí eu já dou uns HS doida Tem um cara aqui Acabei de ver Ele deve estar no plantio Falei Tá vendo, galera? Cada HS doido Todo mundo Cada HS da hora, velho Essas duas partidas Foi de headshot 4x2, velho Bora continuar jogando assim Que aí a gente vai longe A gente já ganhou essa partida Pode até... Ah, não sei se a gente consegue upar Aqui Acho que é só no competitivo Que a gente... Opa Eu acho que é só no competitivo Nossa Agora eu que levei HS, mano Eles estão indo pra A O cara da bomba tá aqui Nossa Do meu time tá indo pra A Ele tá com uma bomba Tá no A É, ele vai ir Na 2x1 Negão HS Top Vai, 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 vai Nossa Não, essa partida não tá sendo só de HS, galera Cada headshot doida Acho que a gente ganha essa partida Espero que ele tenha... Ah, ele tem defesa, mano Boa, galera Mais uma vitória aqui 5x2 Aí, galera É o primeiro lugar Tamo 20 pontos meu E o do outro time Do meu time Tem 15 Não, ele tá vindo pra cá Vou vindo pra cá Galera, coloquem o nome de mapa aí na descrição Ou na descrição Nos comentários Pra mim tá jogando Tem vários tipos de mapa Opa Opa E aí, galera Pera aí Que eu tô concentrado aqui Não sabe como é que é Ixi Agora tá aqui Eita Eu sou doido Eu vou atrás do cara, mano Não, mano Eu ia embora daqui Que louco Galera Eu colei um adesivo aqui na Na Ice Move Um adesivo aqui Ficou bem legal Na AK-47 Na AK-47 Também eu colei Não sei se vai dar pra me gravar Na equipe terrorista Se a webcam Descarregar Descarregar Agora tem que segurar esse cara aqui Porque aí a gente já ganha por tempo Já atrasa ele um pouco E a gente ganha Só não pode deixar ele pegar a bomba Vamos lá Eita peula Nossa, galera Vitória linda, mano Mais uma vitória 6x2 aqui Bora mais uma Ou você obteve conquista Nessa rodada Ganhamos uma conquista aqui, galera Essa parte Esse No casual Não dá pra comprar Kit Colete Essas coisas Eu acho que não dá Infelizmente Ah, mano Por que eu joguei isso? Acabei de ver o cara aqui Boa Já? Nossa, mano Os caras estão plantando muito rápido Nossa, mais fácil de ir por aqui Espero que esteja aqui mesmo Porque Se não tiver Eu vou ficar triste Ela tá aqui Pelo menos isto Susto, mano Ué Eu acho que tá vindo esse cara Nossa, mano Nem vi o cara ali Não sei se a gente ganha essa partida não, galera Ah, perdemos Não conseguimos vencer essa partida, galera 6x3 Comprar aqui Eu acho bonita essa daqui Seu CZ 75 alta Chiques Start track Nossa, já morreu, mano Não, não Foi do outro time Ah, tá Desfaço Espero que o outro também esteja perto dele Vixe, morreu Aí, galera Boa Vencemos mais uma 7x3 Aí, galera Tentar vencer essa partida do casual aqui Se eu não me engano Eu acho que é a última partida É, última partida São 8 rodadas Quem chegar a 8 rodadas primeiro Vence Acho que é assim Olha, ó Mais um HS, galera Nossa, mano Tá muito Mais um, mano Acabar a partida aqui 8 partidas E com 2 HS Nossa, fechamos com chave de ouro, galera Mas eu acho que eu vou ir na parte terrorista agora Do time terrorista aqui Vamos lá Eu vou aproveitar e mostrar minha K47 Pra vocês Também gosto dessa tech nova Não dá pra me mostrar agora minha K Galera Que Acabou de começar a partida Eu tô com pouco dinheiro, sabe Então É complicado de mostrar as coisas no começo da partida Mas próxima partida eu acho que dá Pelo menos eu tinha que dar um HS ali, mano Seria top Olha aí, galera Mais um HS, velho Nossa Ah, morri, galera Nossa Morri pra HS, não, galera Pensei que eu morri pra HS Olha o pig aqui Deixa eu ver o cara Morri pro Ivan Pelo menos já plantou a bomba Acho que essa partida a gente ganha Espero que a gente ganhe essa partida Esse vídeo pode ficar um pouco mais longo do que os vídeos atuais, galera Chegam a 15 minutos E essas coisas Mas é por causa que são 8 partidas de cada lado Se a gente perder pode ficar mais longo ainda Porque Quem chega em 8 partidas primeiro Termina mais rápido, né Então A gente já ganhou a primeira partida Aí, galera Minha AK-47 com listras vermelhas Muito Eu achei ela muito top, mano Aí eu colei os adesivos que eu ganhei aí Me conquista Essas coisas Encaixa Ó, muito top essa Essa AK-47 Gostei muito dela E do resultado dos adesivos nela Gostei bastante também Eu dropei a bomba pro cara Mas eu ia plantar Não sei por que eu dropei Ó, cara O meu time já batou Esse cara é bom Nossa Esse cara é bom demais Vou proteger aqui Ele plantou já, né Ó, tá Com certeza o cara vai aparecer por aqui Tenho certeza disso É toda vez que eu tenho certeza Nunca faz, né Então é melhor Quer ver? Ele não vai aparecer por aqui Nossa, o cara já tá aqui Não, morri Eu sou muito ruim de jogar de AK-47, velho Ainda mais com o jogo travando Então Não é complicado estar jogando O cara morreu lá, né Pelo menos já perdeu o dinheiro, né 2x0 Não, não vou jogar de SSG8 Também gostei Dessa SSG8 Não tem como eu comprar Minha Alpe Então Vamos jogar de outras armas Ó, o cara do meu time morreu Vamos tentar Achar ali Onde o cara morreu Esse cara do meu time é bom Olha ele O cara tá aqui, mano Olha mais o HS aí, ó Não, mano O título desse vídeo vai ser A partida de HS, né, velho Porque Nossa, cara Nossa, o cara tá no fim, mano Dei muito mole Ai, mano Jogar de MP7 Jogar de MP7 Pena que no casual Não dá pra comprar É Armadura Ou armadura Eita, galera Não é Minecraft, não Tá na guerra de espada Eita É Colhete E galera Se você não gosta De ser Eita O cara tá aqui Aí Ó, mais um HS, galera Caramba, mano Nossa Caraca Só tem HS nessa partida Esse vídeo Mais um Caramba, mano Os caras podem estar me xingando de hacker Essas coisas, mas Sou não, galera Vamos lá 3x1 Não, é a partida dos HS Só pode ser, mano Eita Por que o cara vai de costas? Não entendi O cara vai de costas Depois aparece e morre Nossa, nem tudo que tira Nossa, velho O que aconteceu aqui, mano? Não, eu não entendi o que aconteceu Perdemos O cara foi ninja ali Dentro da fumaça Não entendi nada Do que aconteceu nessa partida Tá, vamos continuar Próxima vez Eu vou plantar Nunca mais plantei Não foi Nossa, velho Mentira que eu errei Ai, muda Nossa, mano O cara É ninja Olha uma tática dos ninja aí Olha o HS Então vai de HS Nossa, galera Eu tô muito bom de HS, cara 4x2 Também primeiro Nossa, cara Tá empatado 14x14 Bora continuar aqui A partida 4x2 Falta 4 partidas Pra acabar Esse casual Ó, tem alguém aqui Vamos lá Prestar atenção Porque os caras são muito Esperto aqui, né? Agora eu não sei Eita Agora eu não sei Não Não, 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 não Não Deixa eu ver o cara Vou atrás dele Ah, deixa ele pra lá Vai Eu não Vou deixar ele pra lá, não Tá Bora pegar a bomba Que o cara do meu time Morreu ali Ele perdeu a bomba Acho que foi na hora De tá plantando Que ele morreu Coitado Vamos lá, galera Vamos conseguir Ah, não Não Consegui a bomba Não tem ninguém aqui, galera Isso que é o meu maior medo Isso que é o meu maior medo, galera Agora eu vou ficar aqui, ó Dezoito Prestar atenção Galera, eu vou me concentrar mais agora Que Nossa, velho Cadê que eu me concentrar? E aí, que dia Aí Tome também Aí, galera Vencemos mais uma partida Mais uma conquista Doze conquistas em uma partida Caraca, mano Nossa, velho Foi um Doze conquistas em uma partida É muita coisa Vamos lá Cinco a dois Falta três O cara passou ali, mano Um cabeçudo jogou Bomba de fumaça aqui Vem em mim Vou ver aqui Tomar uma olhada Nada de mais Cinco a dois, cara Não, a gente tem que ganhar Toda vez a gente Já tá na última partida Pra ganhar E os caras vence Dessa vez Não pode ser assim, não A gente tem que ser Bala Bala no like, galera Bala no like também Se inscreva aí no canal Pra gente E galera Eu esqueci Eita Nossa, mano Olha, eu dei um HS, cara Ô, galera A gente chegou a setenta Ou sete mil Visualizações, galera Então Se você Quer ajudar aí o canal Eita, o cara já tá No difuso, mano Cadê o cara do meu time? Ah, já morreu Um, dois Ah, tá E galera Se vocês querem ajudar Se inscrevam aí no canal Pra gente chegar a 200 inscritos Beleza? Que é nossa meta Até o ano que vem Começo do ano que vem Beleza? Então Ajuda aí, por favor Que Você será recompensado Não sei com o que Mas Você vai ser recompensado Com alguma coisa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu não tenho muito medo De entrar na Velha Sério, galera É muito tenso Entrar nessa Já tô no arco Ainda Montou a bomba Não foi na Vamos pra ver Pra Qualquer coisa Se o Cara Vim Já Tome ele bala Vamos ver 5x3, cara Ô Bora vencer, mano Se não Eles Passam de nós Aí, galera O que? Nossa Mano, explodiu É 6x3, galera Falta Duas partidas Aí, galera Vou jogar Com essa arma aqui Eu não conheço Ela direito Mas Vamos tentar jogar Eu acho que Eu nunca joguei com ela Ou já joguei Mas eu lembro Eu vou vir por aqui Que eu nunca vi É Eu já vi sim É Confundi Já, galera Já Desculpa Ou dá pra abrir Essa porta Eu não sabia Que dava pra abrir Ela Ou saia no mesmo lugar Fala sério, velho Ou eu fui pro lado errado Sei lá Tá, galera Vamos lá Tentar Vencer essa partida Tá difícil Tá difícil de jogar Se eu que tivesse pelo menos Um lugar escondido Pra tá Plantando a bomba Eita Nossa Ah O cara ainda tá Na refuse Ah, mano Perdemos, velho 6x4, mano Galera Faltam duas partidas Tá vendo, galera A gente É complicado, velho Agora eu vou de desert Desert eagle, galera Bora lá Tentar vencer Ah tá, galera Aquela hora que eu falei Que não dava pra comprar Colete Já vem com colete Ah tá Isso que é bom Não foi headshot Eita, galera Galera Se inscreva no canal Do meu amigo Que ele Criou o canal Há pouco tempo Bora dar uma forcinha Pra ele ali Que é o canal Do Arthur BR Bora dar uma forcinha Lá pra ele Deixe seu like lá Porque Vamos ajudar ele Chegar A 100 inscritos Beleza 6x4, mano O último cara Tá onde, velho Só tô esperando ele aparecer Pra levar Tome Aê, galera Falta uma partida Pra acabar 30 minutos De vídeo Vamos lá Vamos lá Que a gente consegue Rapaz Agora eu planto Deixa eu plantar Fazendo favor Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá A gente consegue Falta uma partida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou plantar aqui Não, mano Mentira que eu errei Esse tiro, velho Não 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 Para Para de zoar Como Não, velho Não Esse cara agora Tem que fazer um milagre Esse cara tem que ganhar O cara tá ali, rapaz Na última partida A gente perde Ai, galera Tá complicado, velho Não, a gente vai ganhar agora 7x5 Ah, pra que eu cumpri a AK-47? Ele não canta agora não, rapaz Não acredito Ele não vai pegar a bomba Isso, volta lá Volta Não, não, não O cara, para, para O cara tá ali Ele vai vir, com certeza Não Nossa, galera Falta uma partida Pra gente ganhar, velho E o cara tá aí É sério que eles vão empatar? Nossa, o cara pegou minha arma Não, é sério que eles vão empatar, velho Vou lá, vou lá Se eles empatarem eu vou ficar muito triste Ah, mano Na hora que eu saio Eles aparecem Não, não, não Aí, galera Não falta só um cara A gente vai ganhar A gente vai ganhar Eu sei que a gente vai ganhar Olha a minha AK-47 A AK-47 Ele vai aparecer do outro lado Então, a gente já vai ganhar Que o cara do meu time Está indo pra cima dele Aê, galera Galera, vencemos essa partida Se vocês gostaram Já deixe seu like Não se esqueça do favorito Comente E, galera Para mais vídeos de CSGO Não se esqueça do seu like, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Tchau Fui